Boa noite. A Secretaria de Segurança Pública divulgou hoje um balanço das ações de combate à criminalidade no primeiro semestre. Hoje a principal preocupação é o combate à ação de grupos criminosos que agem no interior do estado e em bairros aqui da capital. Os ônibus do bairro da Tancredo Neves ainda estavam sem circular na manhã de hoje por causa de uma troca de tiros entre policiais e traficantes na região do Buracão na tarde de ontem. Uma escola municipal também teve o funcionamento afetado. Cerca de 170 alunos ficaram sem aulas. As atividades já foram normalizadas. Outro caso de violência aconteceu no bairro de Itapuã. A polícia prendeu nesta quarta-feira um grupo acusado de tentar assaltar um mercado. Os homens também são suspeitos de terem feito um arrastão ontem em São Cristóvão. No interior do estado, seis homens morreram durante uma operação policial no município Elísio Medrado, no Recôncavo Baiano. Hoje, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia apresentou um balanço das ações realizadas no primeiro semestre deste ano. Os casos de mortes violentas tiveram uma redução de 4,5%. A integração a gente tem conseguido bastante através das forças de segurança, PM, civil, bombeiro e a polícia técnica. Mas também, diga-se, eu tenho que registrar através dos meios de comunicação e através da comunidade, da população. Através do Disque Denúncia 181 e isso tem sido de fundamental importância para o manejo do nosso policiamento. Somente nos seis primeiros meses deste ano, 792 tiroteios foram registrados na capital e região metropolitana, segundo o Instituto Fogo Cruzado. Em menos de uma semana, dois jovens foram mortos na federação. Os crimes ainda são investigados. Operações policiais e a disputa entre facções foram as principais causas dos tiroteios registrados nos primeiros seis meses deste ano. Dos municípios da região metropolitana, Salvador, Camassari, Mata de São João e Lauro de Freitas são os mais violentos. A gente trabalhou muito com inteligência porque a gente entende que a gente tem que realmente manejar o nosso efetivo, as nossas forças, nossa energia para os locais corretos, para as lideranças. Esse ano foram mais de 30 lideranças neutralizadas ou presas em razão desses trabalhos policiais, fortalecendo a Polícia Civil e a Polícia Militar. Não podemos, e eu sou enfático nessa fala, deixar que a violência, as facções criminosas aterrorizem, que é isso que eles fazem, aterrorizem a nossa população. Outros crimes também apresentaram queda, como o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, os feminicídios, os roubos a ônibus e a bancos. Porém, o número de roubos a veículos em Salvador aumentou em 10,7%. As ações das forças de segurança também apreenderam 2.570 armas de fogo em todo o estado, uma média de 14 apreensões por dia. Nós tivemos uma grande reestruturação orgânica, principalmente com a criação de comandos regionais no interior e na capital, e também com a criação de novas unidades. Isso deu uma maior musculatura e também uma capilaridade de ação. Em diversos processos de policiamento. E é isso que a gente já começa a ter o resultado.